Música Olá pessoal, aqui é Felipe e estamos no Kerbon mais uma vez, dessa vez versão mais nova do Kerbon e nós vamos mostrar aqui uma das novidades que é a Valentina, que está aqui embaixo no cantinho que é a primeira Kerbon garota e também é uma homenagem a Valentina Tereshkova que foi a primeira astronauta, a primeira cosmonauta a entrar em órbita e ao espaço bem, vocês estão percebendo que eu não estou utilizando uma nave padrão do Kerbon estou utilizando um adicional aqui que é o Homegirl Rockets e ele tem um modelinho bem bacana da Vostok não vou fazer com peças padrão que nem a gente fez o do Yuri Gagarin então, vamos soltar aqui a decolagem e ir comentando um pouquinho sobre a Valentina enquanto isso Bem, Sergei Korolev, o grande designer de foguetes russo ele teve a ideia de colocar uma mulher no espaço assim que a nave com Yuri Gagarin teve sucesso ele já pensou em colocar também uma mulher no espaço então eles fizeram uma seleção com 400 pessoas, 400 garotas e a Valentina foi uma das escolhidas nessa seleção eles estavam procurando por uma pessoa de menos de 1,70m afinal de contas a Vostok ela é uma máquina de lavar, de pequena é ridícula, é ridícula de tão pequena e também eles gostariam de uma garota que já tivesse experiência com paraquedismo e a Valentina tinha Valentina, que era a filha do Vladimir Tereshkova que ele foi sargento, ele pilotava tanques e morreu na Segunda Guerra Mundial então também isso tudo tinha um apelo a filha de um herói da Segunda Guerra lembrando que essa seleção da Valentina foi lá no começo dos anos 60, em 1962 o voo do Gagarin em 61 em 62 a Valentina já foi escolhida e em 63, 16 de junho de 63 ela já foi ao espaço bem, vamos separar aqui os foguetes auxiliares continuamos aqui só com o estádio central e agora que a carenagem já foi ejetada a gente pode dar uma olhadinha melhor aqui na nossa nave Vostok que é uma bolota o sol está no lado contrário aqui mas dá para a gente ter uma noção ela é uma bola com um motor embaixo basicamente isso uma nave muito simples enquanto aqui o foguete atinge a órbita vamos comentar mais um pouquinho então essa missão da Valentina era para ser na verdade na Vostok 5 eles acabaram tendo aquelas mudanças de plano meio que em cima da hora que sempre acontece não é incomum isso no programa espacial e ela acabou indo pilotar a Vostok 6 essa missão ela é uma missão em conjunto é uma missão para fazer um rendezvous entre a Vostok 5 e a Vostok 6 para vocês terem noção de como o programa soviético estava assim a todo vapor o primeiro astronauta Yuri Gagarin foi para o espaço em 61 dois anos depois eles já estavam fazendo voos conjuntos e tentando rendezvous obviamente a Vostok 1 ela era uma nave muito simples não tinha porta não tinha de acoplagem não tinha nenhum aparato para fazer uma acoplagem mas ela podia ser pilotada e se aproximar de uma outra nave que é isso que vai acontecer aqui daqui daqui a pouquinho para a gente mostrar aqui então eu estou aqui na órbita está aumentando aqui essa órbita azul, verde azul esverdeado aqui é a órbita da Vostok 6 e essa outra que está em cinza aqui é a Vostok 5 que já estava dois dias antes nos aguardando no espaço legal? bem vamos separar o booster aqui e vamos aproveitar que temos um pouquinho de sol ainda e girar a nave para ter uma olhadinha um pouco melhor nela aqui olha que bacana é simplesmente uma esfera conectada aqui a um módulo de serviço nada mais é do que um motor beleza então gente vamos acionar aqui o nosso piloto de rendezvous selecionar o nosso alvo que é a Vostok 5 e a distância que eles chegaram foi de 5 km foi uma distância relativamente grande se a gente estiver pensando em acoplar mas se você pensar que o espaço ele é muito grande você chegar a 5 km de alguma coisa isso ainda no começo da década de 60 é um feito e tanto então aqui o processo de acoplagem o MacJabby vai fazer para a gente hoje mas ele se consiste na primeira etapa que é fazer uma transferência de Holman que consiste em uma queima da órbita mais baixa até o apogeu dessa órbita mais baixa se encontrar com a órbita mais alta do nosso alvo um detalhe que a gente precisa comentar disso é que teve um probleminha com a Vostok 6 no software que controlava a nave as naves soviéticas sempre tiveram a filosofia de que quanto menos o piloto mexer melhor então houve um probleminha com o software que controlava a nave e quando ela era comandada para diminuir a órbita para descer ela subia a Valentina percebeu o problema logo no primeiro dia da missão e informou por rádio ao Sergei Korolev ele passou novos parâmetros para ela estar colocando no computador da Vostok e com esses novos parâmetros a nave passou a funcionar normalmente o Korolev pediu para Valentina guardar segredo desse acontecido e realmente ela o fez por décadas ela guardou segredo e isso só foi revelado em 2004 muitos anos depois depois que não existia mais União Soviética nem nada do tipo o Korolev já havia morrido fazia bastante tempo então aí sim foi revelado esse acontecimento bem vamos aqui então para a nossa queima da transferência de Roma então agora dá para a gente ver que a órbita azul aqui mais de baixo ela no outro lado do planeta está se encontrando com a órbita da Vostok 5 e elas vão as duas juntas a Vostok 5 está na frente mas como a Vostok 6 está em uma órbita mais baixa ela vai passar e vão se encontrar então aqui a gente já vai ter um visual a 5 km do nosso alvo bem agora uma outra queima vai deixar as naves com a mesma velocidade relativa uma com a outra então a gente tem aqui o rendezvous as duas naves a 5 km de distância com as órbitas idênticas nesse momento a Val ela conseguiu falar por rádio com o piloto da Vostok 5 fizeram alguns experimentos tiraram fotos aquela coisa de praxe e então vamos prosseguir aqui para o pouso né então eu não vou utilizar o MacJabby para pousar eu vou colocar um Maneuver Node aqui vou queimar ele em Retrograde o que vai diminuir a nossa órbita até que ela entre aqui na atmosfera de Kerm e nos coloque em algum ponto aqui no chão então vamos acelerar um pouquinho o tempo maravilha estamos nos aproximando do nosso ponto aqui onde devemos fazer a manopla então pedir para a Val carinhosamente posicionar a Vostok alinhada com o ponto de manobra e executar então a Kerm já não estamos mais em velocidade orbital estamos também nos afastando da Vostok 5 e já completamos a queima e esta é a visão de dentro da cápsula eu acho que aqui neste modelinho do Kerbal ela está exageradamente grande porque ela era bem apertadinha bem apertadinha mesmo mas pelo menos tem janelas dá pra ver que a terra é azul como Yuri Gagarin o fez a espaçonave Vostok ela uma vez realizada a queima a gente vai desacoplar os motores então nós temos realmente só a parte esférica da nave e agora é esperar ela descer e nos encontramos na reentrada vamos lá bem a Valentina depois que ela depois que ela completou a missão isso foi em junho de 63 ela se casou se casou com outro cosmonauta o Adrian Nikolaev Adrian Nikolaev esses nomes russos são complicados em novembro de 63 no mesmo ano que ela que ela fez a missão ela já se casou com o Adrian bem ele era cosmonauta e era o único solteiro que havia voado até então a Valentina Tereshkova ainda está viva hoje ela está com 78 anos e ela recebeu várias homenagens selos comemorativos status inclusive é uma estátua muito bonita dela no local onde a cápsula Vostok 6 aterrissou ou melhor caiu as cápsulas elas não aterrissavam a gente já vai ver como é que é esse procedimento então aqui nós estamos em reentrada o calor da reentrada produzindo essas chamas aqui todas e esta nave não tem paraquedas como a gente já comentou no episódio do Yuri Gagarin naquele episódio eu só comentei eu coloquei paraquedas na nave porque eu estava utilizando só peças padrão do querco mas dessa vez eu tenho um paraquedas braval então nós vamos acioná-la assim que tivermos uma velocidade segura e o que aconteceu com a nave Vostok 6 como a gente comentou ela ela acaba caindo inteira ela não ela não tem paraquedas e a nave Vostok 6 está em exibição hoje no museu bem vamos soltar então aqui a val EVA feito solta essa nave tchau tchau Vostok muito obrigado por tudo e agora eu tenho aqui um paraquedas que vai garantir que a valentina chegue em segurança digam todos olá para a valentina e seu cabelo em rabo de cavalo olha que bonitinha enquanto ela termina aqui o o seu salto de paraquedas vamos comentar a Vostok 6 ela ficou no museu RKK Energia Museum que ele é localizado na Corolev Rocket and Space Corporation Energia que é a fábrica que até hoje fabrica os foguetes sonhos essa fábrica com esse nome Corolev Rocket and Space Corporation obviamente em homenagem a Sergei Corolev vamos abrir aqui então completamente o paraquedas da valentina aqui está ele e agora é só uma viagem suave e calma até o chão é isso então vocês conheceram hoje a val conheceram a nave Vostok 6 e a versão 1.04 do Kerbospace Program muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo Tchau